Era só o que me faltava mesmo. Eu não mandei o amor trazer ninguém aqui pra nossa casa. Agora ele traz todo aquele povo ali, né? Mas quando ele chegar bem aqui, ele vai ter que me explicar o que que tá acontecendo mesmo. Oxe, amor, o que que tu tá fazendo aí sozinha? Amor, deixa eu te contar. A minha família tá toda ali e aí eu vim te chamar pra gente ir lá. Vamos lá com eles. Quem mandou você chamar esse povo pra vir aqui pra casa? Eu disse bem pra você que eu não queria nenhum deles aqui em casa. Aí eu falei pra você que eu ia fazer o almoço, mas era pros meus amigos. Aí você pega e chama a sua família, esses mortos de fome, pra vir almoçar aqui com a gente. Ah não, amor, não vou aceitar isso de jeito nenhum. Pode mandar eles embora. Calma, amor, pra que isso tudo? A gente tá falando não é do estranho, não. É minha família, é sangue do meu sangue. Claro que eu ia convidar eles pra poder passar um final de semana aqui em casa. Agora você fica toda estressadinha aí porque eu trago eles aqui pra casa. Não é assim não, porque se fosse a tua família, eu ia colher muito com amor e carinho aqui em casa. Aí agora você pega e fica todo estressado assim. Não é assim que funcionar as coisas não, amor. Olha, amor, não interessa se é tua família ou não. Eu convidei os meus amigos e não era pra você ter convidado a sua família de jeito nenhum. Olha, amor, como aquele povo tá vestido. A gente vai passar a maior vergonha porque eles não sabem nem se vestir e nem se portar na mesa. Ah não, não quero mesmo ele aqui. Vá lá, volte lá com a sua família e inventa qualquer desculpa, mas manda eles embora. Porque eu não quero eles aqui em casa não, de jeito nenhum. Tô dizendo mesmo, como é que tu pode ter uma capacidade de fazer uma coisa dessa, cara? A minha família, ela tá muito bem vestida, olha a roupa deles. Eu também, quando eu me casei com você, eu vesti a mesma roupa. E nem por isso você me humilhou, que nem você tá humilhando eles. Não é assim que funciona não, cara. E outra, e você convidou essas pessoas pra cá e nem me avisou nada? Você não tá certa em fazer uma coisa dessa. Mesmo assim, eu não tô brigando com você, não tô falando besteira pra você, porque você falou que vai querer trazer eles pra cá negativo. Eu tô apoiando você dessa forma ainda, mesmo assim. Agora você quer que eu vá lá e fale pra minha família não vir aqui almoçar com a gente, passar o final de semana, eu jantar também. Porque você não quer, porque não gosta deles. Porque eles vão fazer a gente passar vergonha negativo. A minha família, ela é muito civilizada e ela não faz ninguém passar vergonha não, de jeito nenhum. Agora você fica falando essas besteiras, eu não vou aceitar uma coisa dessa não. Ai, ai, negativo que eu quero aquele povo aqui, de jeito nenhum. Eu vou te dar mais uma chance, por favor, amor, por favor, eu te peço. Vai lá, inventa qualquer desculpinha. Eu sei que eles vão acreditar em você, diz pra eles virem outro dia, mas não hoje. Logo hoje, que os meus amigos, eles são chiques, vão vir aqui se você tá com a tua família. Ah não, amor, por favor, manda eles embora. Negativo, de jeito nenhum. A minha família vai vir, vai sentar na mesa com a gente, seus amigos vão sentar também. E se eles tiverem com vergonha dela, e se tu tiver com vergonha, você vai se levantar e vai embora pra outro lugar, eu não sei. Mas a minha família vai ficar aqui, porque eu jamais vou aceitar que você fica julgando eles pelas roupas que eles vestem, pelas aparências. Negativo, ainda mais aqui em casa, eu não aceito esse tipo de coisa. E se você achar ruim, você vai se levantar e vai embora de casa. Porque a minha família é em primeiro lugar. E aí